Buscando a felicidade A minha infância perdi Já se foi a mocidade Tenho que parar aqui Só me resta agora a vida Que um dia irá também Se a felicidade existe A mim estar com alguém Já cansei de procurar, já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por ti merecer Amor e já não sei quantos Meu coração conquistou A paz que tanto procuro Minha alma não encontrou Dinheiro quanto dinheiro Que até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei de procurar, já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por ti merecer A gente se ama De um jeito gostoso Que só nós dois sabemos fazer Juntos vivemos momentos Que o tempo não vai conseguir apagar Somos amantes perfeitos E como gosto de ser assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando Vivo sonhando Vivo sonhando Acordado que estou Colado no seu calor E dado essa fonte O mel e a gente Faz um troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Vivo sonhando Vivo sonhando Meu amor Por favor não me torture assim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim Sou tão você que às vezes Sou tão você que às vezes Sinto saudade de mim